Manchete Lance MZ Oferecidas por Gostarias de apostar no teu desporto favorito e ganhar dinheiro? Vai a www.jogabets.co.mz Abre uma conta grátis Jogabets, aposta e ganha cash online A seleção nacional de basquetebol, cena feminina de Moçambique, já está em Yandê A internacional moçambicana Tamara Sedap foi a primeira a chegar à capital dos camarões E promete dar o seu máximo para que Moçambique chegue a bons resultados no Afro Basket 2021 Que arranca este sábado com o país a defrontar a Nigéria Bom, sempre há ganas ou como posso dizer Há expectativas de sempre fazer o melhor para aquilo que é o objetivo da equipe Sendo que tivemos alguns problemas ao longo do percurso Mas isso não impede que tenhamos uma boa participação E agora vou tentar reunir-me com a equipe e com o treinador e saber exatamente quais são os nossos objetivos Mas eu sempre espero o melhor de nós, o melhor do Moçambique Porque é sempre estar no top 5 A União Desportiva do Songo continua a preparar em solo do Congo-Brazzaville O jogo da segunda mão da pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos Diante do Otorro O único representante moçambicano nas afrotaças já realizou a primeira sessão de treinos em solo congolês Sendo que a partida está agendada para ter lugar na tarde de domingo A Federação Moçambicana de Futebol já está à procura de um estádio alternativo Para acolher os próximos jogos dos Mambas Enquanto durar o período de suspensão e reabilitação do Estado Nacional do Zimpeto Após decisão da interdição do recinto Ora tomada pela Confederação Africana de Futebol Os Mambas deverão jogar e receber os Camarões de Malawi Muito provavelmente na África do Sul Sendo Nelspurit e Johannesburg Duas cidades que estão a ser cogitadas pela FMF Para acolher os jogos da fase de qualificação ao Mundial Qatar 2022 O que nós queremos dizer Assim, de forma muito sintética É que A decisão tomada pela CAF Não é uma decisão que nos surpreende Só pode ter surpreendido A quem provavelmente não tem estado a acompanhar A gestão do Estado Nacional do Zimpeto Quando veio para cá a primeira equipe da inspeção O acordo que nós tivemos Era para nós fazermos esta primeira fase Que culminaria Nos dois últimos jogos que ainda faltam realizar Respectivamente com o Malawi Com os Camarões E se recordam Já nessa altura Sempre dissemos que a qualquer momento Poderíamos Nós Por nossa iniciativa Interromper a utilização do Estado Nacional do Zimpeto Para fazermos a intervenção Portanto Não nos surpreendeu Nem nos chocou O relatório Da CAF Porque não era nada Que nós não soubéssemos Que poderia acontecer A qualquer momento Não aconteceu no timing Que nós queríamos Porque nós pretendíamos realizar Ainda mais Estes dois últimos jogos Tem lugar Este sábado 18 de setembro A eleição dos novos corpos gerentes Da Federação Moçambicana de Atletismo Kamal Badru e Edmundo Matesso São os dois candidatos Sendo que o último Conta com o apoio De Maria de Lourdes Mutola A única campeã Olímpica e Mundial Do desporto moçambicano Alcambista Alcambista E Yoom Alcambista Alcambista Tchau.